Senhor Prefeito Municipal do Seu Mar, Senhor Padre Gonçalo, Cura da Catedral e Vigária Episcopal da região Santana, Padre Vicente Lote, Parco de Cristo Rei e Vigária Episcopal da região São Vicente, Padre Roberto, Diácono Miguel, todas as pessoas que estão aqui, autoridades de nossa cidade, todos que nos acompanham pela transmissão da nossa TV Nazaré e Rádio Nazaré FM, caríssimos irmãos e irmãs presentes em nossa Catedral para esta celebração de ação de graças dos 396 anos de nossa cidade de Belém. Caminhamos para o quarto centenário desta nossa cidade. 400 anos que se aproximam. Penso ser interessante começar a nossa reflexão desta manhã pensando exatamente no sentido do tempo. O dia de hoje amanheceu magnífico, bonito. O tempo enquanto cronologia, ele tem os seus ritmos. estáções, anos, meses, semanas, dias. Variedade do clima, tudo o que nós temos enquanto riqueza amazônica, de diversidade, de natureza abençoada que Deus nos concedeu. Esse tempo corre do mesmo jeito. Se vamos ao município vizinho, a mesma natureza, o mesmo sol, as mesmas águas, o mesmo calor, que faz parte da nossa região. No entanto, um dia de aniversário para uma pessoa tem um sentido diferente, que provavelmente quem mora em uma casa vizinha não percebe. Também o nosso tempo tem um sentido diferente. Da Sagrada Escritura e da vida da igreja, nós colhemos uma expressão que hoje é bem conhecida, vinda da língua grega. O tempo não é somente cronos, cronologia, girar, implacável dos dias, mas o tempo é cairós, é oportunidade. Depende do sentido que nós damos a ele. Sabemos que o tempo mesmo para aqueles que não têm fé, é calculado pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje vimos os pastores que tendo conhecimento da novidade do nascimento do Salvador, vão a Belém para ver o que lá havia acontecido. E encontram o menino junto com sua mãe, São José, e saem espalhando as maravilhas que ali encontraram. O tempo se torna diferente, torna-se então uma oportunidade, um dom especial de Deus. O nosso tempo é contado como o ano do Senhor de 2012, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. e por isso Deus seja louvado por este tempo que é marcado pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa cidade nasceu em torno de um forte do presépio, aqui desde os primeiros dias, desde os albores desta terra aconteceu a presença da igreja e o nome de nossa cidade Santa Maria de Belém do Grão Pará. Deus seja louvado porque a nossa história está ligada na sua raiz à fé católica, está ligada na sua raiz a devoção e a presença amorosa de Nossa Senhora de Belém e aqui nós queremos tanto bem a ela que a chamamos Nossa Senhora da Graça, Nossa Senhora de Nazaré ou quantos outros títulos quisermos atribuir a Nossa Senhora o mais importante é a sua presença materna que acompanha esta nossa cidade. Daqui a quatro anos esse dia será certamente de grande acontecimento de festa na cidade. Durante todo o ano de 2016 a nossa cidade estará em festa. Além de outras possibilidades de participação a Arquidiocese de Belém realizará em 2016 de 15 a 21 de agosto o 17º Congresso Eucarístico Nacional. Alguns anos atrás foi pedido a CNBB que a realização deste Congresso Eucarístico acontecesse aqui em Belém. O Episcopado Brasileiro assentiu a este pedido. Belém será a capital eucarística do Brasil no ano do seu quarto centenário. Nós já estamos nos articulando na preparação do Congresso Eucarístico Nacional. Todo seu esquema de realização já está preparado. Padre Gonçalo será o coordenador da realização do Congresso. Padre Roberto que aqui se encontra, secretário geral da realização do Congresso Eucarístico Nacional. Será, senhor prefeito, a grande contribuição da arquidiocese no ano do quarto centenário e desejar que a cidade contemple na programação do quarto centenário a realização deste Congresso Eucarístico como o grande marco porque todo o Brasil estará voltado para Belém. O tema do Congresso Eucarístico será Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária e o lema eles o reconheceram ao partir do pão. Os outros bispos de toda a região Amazônica já estão contactados e envolvidos porque será um encontro não só para a cidade ou Arquidiocese de Belém mas também para todos os estados que compõem a nossa região Amazônica. Será a nossa contribuição a nossa participação principal no quarto centenário o que já é do conhecimento da sociedade mas eu considerei oportuno nesta Santa Missa formalizar este anúncio à cidade de Belém. Voltemos ao tempo A segunda leitura na carta de São Paulo aos Gálatas diz que na plenitude dos tempos Deus enviou seu filho nascido de uma mulher não é que os tempos amadureceram para fazer acontecer a encarnação do verbo não quem fez o amadurecimento do tempo foi Deus que enviou o seu filho amado quem faz o tempo ser um caiposa uma oportunidade de graça de salvação é o amor do próprio Deus e quando nós pessoas humanas queremos transformar 396 não apenas num dado do calendário mas dar um sentido de festa é preciso ouvir o convite vamos a Belém temos o privilégio de ter um nome o mesmo da cidade onde Jesus nasceu a Belém do Pará precisa caminhar cada vez mais para ter os valores próprios da Belém de Judá primeira proposta observação esta cidade não feche os seus corações e as suas portas para nosso Senhor Jesus Cristo talvez talvez vocês e eu digamos imediatamente mas aqui nós temos fé aqui nós temos devoção não basta dizer eu creio é necessário viver segundo esta fé primeiro auguro que faço a nossa cidade é que ela efetivamente dê sentido novo as suas leis as suas organizações deixando Jesus Cristo e a sua palavra a vontade de Deus entrarem em todas as circunstâncias é o primeiro pedido a primeira proposta que eu faço quem faz o tempo deixar de ser apenas um dado do calendário são as opções das pessoas e aqui Senhor Prefeito e todos os que aqui são responsáveis pelo município vejo a beleza da presença das crianças aqui na frente do projeto Anjos da Guarda e aqui eu quero chamar uma atenção às pessoas não são as pessoas que existem para as estruturas e equipamentos urbanos é óbvio e todos sabem disso que estes equipamentos existem para as pessoas ora se existem para as pessoas peço em nome da igreja que a nossa cidade tenha uma atenção especial aos que são marginalizados aos que são pobres aos doentes aqueles que sofrem mais quando a administração de uma cidade conseguir olhar lá longe em quem está no fundo da fila no meio do caminho terá voltado o seu olhar e a sua atenção para todos os que estão na frente ou nas áreas intermediárias permitam-me levantar também uma outra questão uma reflexão senhor prefeito dolorosamente as autoridades tem mais consciência do que eu disso aqui a nossa cidade se torna um foco um ponto terrível de violência observações que a gente lê em várias fontes dão conta que os eixos de violência e com tudo que causa esta violência estes eixos vão se transportando eles se transferem saindo das grandes metrópoles do sudeste migrando um pouco para a Bahia para Pernambuco e chegando até aqui os senhores sabem bem disso aqui não fomos nós que causamos isso mas é um fenômeno que vai fazendo migrar esses eixos de violência de crime de tráfico todos nós os governantes a sociedade civil não só igreja católica mas todos os grupos religiosos precisamos nos unir junto às administrações para verificar o que podemos fazer se não tomarmos posições muito claras chegaremos a situações caóticas caóticas eu até me assusto quando os meios de comunicação dão tamanho realce aos fatos de violência e de maldade gostaria muito que o bem fizesse mais propaganda você nunca viu uma grande manchete de uma família que deu certo mas a todo momento existem muitas manchetes das situações dolorosas que estragam com a família sim que nós ao pensar nas pessoas lembremos-nos daquilo que os anjos cantaram em Belém glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados para que a paz se espalhe na terra entre os homens que são amados por Deus é necessário que Deus seja glorificado enfim última palavra que me ocorreu como reflexão para o dia de hoje as autoridades e o povo se empenhem nesses 396 anos da cidade de Belém na preparação dos 400 anos da cidade e também ali começou a evangelização da Amazônia que todos nos empenhemos e vou dizer uma palavra que vale para todos nós todos nós nos convertamos a um valor que é fundamental que é o ensinamento social da igreja procura espalhar e formar e formar consciência o valor do bem comum que sejamos uma cidade não de interesses que se degladiam mas uma cidade de busca daquilo que faz bem a todos daquilo que envolve a todos políticas inclusivas políticas efetivas de bem comum e é claro para que isso aconteça é necessário que especialmente o esforço de educação das nossas crianças adolescentes e jovens seja bem trabalhado afinal de contas o sinal que aqueles pastores encontraram quando disseram vamos a Belém para ver o que lá aconteceu foi uma criança uma criança no colo de uma mãe seja esse o ícone dos 396 anos ou quem sabe até dos 400 anos da nossa cidade de Belém para que cheguemos lá como quem encontra a cena talvez mais prosaica mas mais humana e por isso carregada de divino que é a vida uma criança ao colo de uma mãe que Belém seja feliz que essa cidade seja unida e todos nós contribuamos para que ela cresça cada vez mais no sentido do bem de todos para que nós correspondamos ao que Deus espera de todos nós assim seja que Deus te abençoe Obrigado.